Oi gente, bom dia! Gente, hoje eu vou aqui comprar meu material escolar 2021. Eu tô super feliz aqui, eu gosto bastante de comprar material, tá bom? Mas antes, não esquece de dar o like e se inscrever no canal, tá bom? Aqui é a cor que eu vou mostrar tudo pra vocês. Ai gente, eu gosto bastante de comprar material. Bem, solta a vinheta! O que é que você quer? E essa mochila aqui, vários lápis da Fábrica Astel. Aqui tem várias agendas. Alguns pincéis. Portite. Essas daqui são lindas, acho que eu vou levar um. E essas lapiseiras aqui também, ai, são lindas demais. Também tem vários estóis lindas. E essas canetas aqui eu vou levar também. Tanto material que eu fico até confuso em qual eu escolho. Aqui também tem lapiseira. Várias. Essas tesouras aqui eu não vou levar não. Eu já tenho a minha rosa. É, gente. Como eu já falei, eu vou levar esses portices mesmo. Vou comprar a minha borracha aqui. Vamos ver, né, gente, se essas daqui são bonitas. Ai, são mesmo. Muito lindas. Vou levar duas. Agenda, gente, eu não vou levar não. Porque como as aulas são online, a gente não vai ficar precisando escrever na agenda. Vou voltar aqui de novo para os cadernos que eu também achei lindos. Estou em dúvida. Ai, eu vou levar esse mesmo para a porção de texto. Aqui também tem várias canetas e lápis. Eu já escolhi meu lápis. É tipo uma cor neon e tal. Oi, gente. Aqui eu voltei. Já que escolhi meu material escolar, gente. Eu comprei só o básico mesmo. Porque como as aulas vão ser online, a gente não precisa, tipo, de agenda. Eu comprei esse caderno aqui, que eu achei super lindo. Essas quatro canetinhas aqui, olha. Esse lápis. Duas borrachas. Um caderno de produção. Texto, né, porque às vezes a gente tem que escrever texto. Também tem esse, olha. Que lindo. E hoje, gente, eu decidi que eu ia comprar post-it, olha. Tem esses quatro. Eu super gostei do meu material escolar. E foi bem divertido comprar junto com vocês, tá bom? Gente, foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e dar o like. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.